A Prefeitura de Itaio informou que a data limite para o descarte dos resíduos provenientes da enchente foi prorrogada até quarta-feira, dia 29 de novembro. A coleta ocorrerá apenas em vias públicas e não serão coletados resíduos dentro de lotes particulares. Após esse período, o descarte será de responsabilidade do proprietário e estará sujeito a penalidades. Jefferson Quines para RWTV, o Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.